E aí a maquiagem esconde o que? Cansaço, a tristeza, a dor da alma Porque tá puxado Oi pessoal, eu sou a Ariane Oi, essa é a Jéssica Nós somos o Indiretas do Bem E se você já é inscrito nesse canal, não se esquece De deixar aquele joinha pra mim fortalecer a amizade E se você ainda não é inscrito Aproveita que você já tá aqui Se inscreve, vamos chegar pertinho aqui Papo sincero Papo profundo É porque às vezes é difícil Tocar um projeto assim positivos Vocês acham que esses rostinhos não passam perrengue? Vocês acham que é fácil Tocar um projeto igual o do Indiretas do Bem Afinal a gente só fala de coisa boa, só fala de amor Mesmo quando a gente fala de coisa ruim, a gente fala dando risada Mas não é fácil Às vezes é difícil, apesar da ideia Você sempre transmitir o máximo de coisas positivas Do nosso dia a dia Você transmitir sempre o melhor lado das coisas A gente também passa por perrengue A gente também passa por coisas ruins E a gente tem dias cagados A gente tem TPM, a gente fica de mau humor Tem aquele dia que a gente acorda assim com a pá virada É normal, nós somos humanas também Indiano, transição A gente tá a flor da pele A gente já viveu tanta coisa A gente já chegou no limite da exaustão Mas o trabalho não acabou A gente tem que continuar seguindo Então nós sabemos que o que nós fazemos aqui Inspira outras pessoas a viverem vida mais leve A seguirem nos altos e baixos Mas a gente também não pode viver uma mentira Todo mundo tem falado sobre essa busca da felicidade Sobre largar tudo o que você faz para ser feliz Felicidade como um resultado, né? Tudo que você faz hoje tá errado Para, 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 para Você não é feliz, querido Você tem que largar tudo Pega um avião com destino à felicidade agora A gente veio aqui pra te contar esse segredinho Não existe um avião com destino à felicidade Talvez exista É, que preço Para cada pessoa a felicidade é uma coisa, né? Já começa por aí É muito errado você colocar que a felicidade tem que ser de um jeito E que você só pode ser feliz se você largar tudo Porque às vezes parece hipócrita a gente falar Ai, não pode largar tudo para ser feliz Porque a gente meio que largou tudo, né? A gente largou nosso emprego Foi abrir uma empresa Foi viver aquilo que a gente sonhava Mas é muito complicado Porque existem por trás desse largar tudo planos De certa forma, a gente nunca largou tudo A gente faz a mesma coisa que a gente faz em agência Só que a gente faz de casa E a gente planejou bem o que a gente ia fazer A gente pensou em mil coisas antes Então o negócio de largar tudo, na real, não existe, né? Isso, na verdade, é só uma coisa que as pessoas falam Que fica lindo num post no Facebook E o que acaba fazendo muita gente questionar também Do tipo, às vezes você está lá no seu emprego Você é super feliz no que você faz Você adora a sua vida E aí as pessoas começam a falar E aí você fala Tá, então tem alguma coisa errada Eu acho que a minha felicidade não é real Eu só vou ser feliz se eu fizer isso também E não é bem assim Ela tem vários tipos de felicidade E a sua felicidade é diferente do outro E toda felicidade é real, gente Se você está sentindo é porque é real Sim As pessoas estão super valorizando tanto essa ideia De que a realização vem do trabalho Que elas estão acabando frustradas Ficou muito mais bonito quando eu escrevi no roteiro Com a super valorização da ideia De que a realização vem do trabalho Muita gente está glamourizando um estilo de vida Que não é aplicável a todo Sabe quando você trabalha em algo que você odeia? É frustrante, não é? Então, quando a gente glamouriza a ideia De que a realização da pessoa tem que vir do trabalho A gente meio que está transformando a ideia de felicidade Imposta nisso E a gente esquece que a internet, Instagram e tudo mais É um recorte da nossa vida A gente só mostra uma parte Claro que as pessoas vão mostrar a parte feliz É uma questão de uma felicidade plastificada Como é um seu também Se você olha o seu Instagram Aquilo não é 100% da sua vida A sua vida não parece muito mais legal na internet Mesmo quando você reclama Não parece muito mais legal Dos outros também assim Essa imposição de felicidade A gente não faz bem Um dia ruim que a gente tem Não estraga a alegria da vida inteira A gente precisa parar de achar Que só porque a gente teve um dia ruim Ai, acabou minha vida Ai, acabou minha vida Ai, ai Ai, meu Deus 2016 foi horrível Cara, morro Ai, acaba logo Começa 2017 Ai, começa 2017 Ai, minha vida é horrível O que eu vi de gente reclamando desse ano E eu entendo 2016 realmente Pra muita gente foi um ano difícil Foi puxado Só você olhar Historicamente 2016 Foi um ano complicado, cara Não tenho nem como negar Sim Pra mim foi um ano Que aconteceram muitas coisas boas Mas assim Historicamente Se você olhar Olha quantas perdas Quantas coisas trágicas Mas assim A gente pode focar só nisso Ou a gente pode Nas coisas boas Que aconteceram também A gente tem mania De só focar na coisa ruim E só focar na parte Que a gente quer ver, sabe Então a gente só vê a parte ruim A gente só vê O recorte da vida da outra pessoa E espera alcançar aquilo E você nunca vai alcançar Porque aquilo não existe E ai é só frustração Existe, mas existem outras coisas também Sabe Quando você vê aquela pessoa Que tem um puta sucesso Que é Oh meu Deus do céu 7 milhões de inscritos no YouTube Oh meu Deus Ela é muito foda É muito fácil a vida dela Não, cara Não foi fácil aquilo A gente acha que a pessoa sentou E gravou o vídeo E bombou Por trás daquilo tem muito trabalho Tem uma cobrança enorme Tanta coisa, sabe A vida da pessoa É um caos Que a gente não imagina Por quê? Porque a pessoa escolheu compartilhar Só uma parte Porque aquele feed lindo Que você vê Daquelas meninas Que você admira Que você acha lindo Aquele feed todo cordeiroso Organizado por cor Ela separa as fotos Ela tira foto pra fazer Pra não ter uma selfie seguida da outra É difícil E a vida não é plástica assim A vida não é assim O feed do Instagram Ele é feliz e lindo Plástico assim Mas a vida ela não é A vida não se define só naquilo E eu não tô dizendo Que essas pessoas não tenham Uma vida feliz, tá Mas você não tá vendo A vida delas Você tá vendo o feed do Instagram delas E você não tem que se preocupar Com o feed delas Tem que se preocupar com a sua vida E também demorou tanto Pra pessoa chegar naquele nível de produção Ela estudou Ela pesquisou muita coisa A gente acha que vai ser De um dia pro outro Então muito cuidado Com aquilo que você acha Que é natural Que é espontâneo Que é muito fácil É plástico E não vai ser fácil Pra você chegar aquilo lá Você precisa se preocupar Com a sua vida Com quem você é E não com o que você vê no outro Que você quer espelhar Você pode ver no outro Influências Inspirações E coisas legais pra sua vida Mas não torna aquilo assim A ferro e fogo, sabe Tem que ser assim Só daquele jeito eu vou poder ser feliz Igual a fulana É a sua verdade É a sua vida É a sua paz interior E é o que você já está vivendo Você não pode pensar Que você vai ser feliz no futuro Porque as coisas estão acontecendo agora Você é feliz no momento Você não vai encontrar a felicidade Você tem momentos de alegria Que formam a felicidade Se você ficar esperando Que a felicidade chegue em algum momento Não vai acontecer Não vai acontecer nunca, entendeu? Você pode ser feliz fazendo o que você ama Sem necessariamente largar seu emprego Por exemplo Você pode transformar num hobby Você pode largar tudo Se você acha que vale a pena Se o seu hobby está rendendo Mas aí você faz planos Pensa direitinho Faz com calma Porque tudo é uma questão de organizar Organiza direitinho que cabe E só se você quiser, é claro Se você quiser A gente te dá maior apoio É só você se organizar Vá em frente Empreender não é pra todo mundo Viajar o mundo não é pra todo mundo Concurso público não é pra todo mundo Cada um tem a sua forma de se realizar E tá tudo bem As pessoas podem ser felizes De formas diferentes Isso não diminui a outra E se alguém te julgar Em algum momento Você simplesmente olha E faz assim Eeeh Agora A gente precisa entender Todas as coisas vão ter O seu lado lindo Feliz Mas o perrengue Sempre vai tá lá Nunca vai ser fácil Eu tinha uma professora Na quinta série Que falava Trabalho Não se chamaria trabalho Se não desse trabalho É meio que O momento de você fazer as pazes Com a sua vida É quando você entende Que é trabalho E você vai fazer as coisas Que você ama Que você vai fazer as coisas Que você gosta Mas é que em algum momento Você vai ter que fazer Aquelas coisas chatas Porque afinal Obrigação é obrigação Quanto antes você fizer Mais rápido você termina E tira aquilo da sua frente Sabe Faz parte da vida adulta Numa empresa Fora de uma empresa Não importa É trabalho É trabalho É responsabilidade É responsabilidade Eu amo tanto desenhar Eu odeio essa coisa De exatas Que eu estou estudando aqui Então eu só vou ser realmente feliz Quando eu puder só desenhar Quando desenhar Virar seu trabalho Você vai ter um pouquinho De raiva também Tudo bem Tá tudo bem Entenda que ser feliz Não é uma obrigação Pare de se cobrar Ser feliz o tempo todo Não é importante Entendeu? Você pode ter os seus momentos ruins Você pode ter aqueles momentos Em que você não está satisfeito Com o que você está fazendo Você está no trabalho Que você sente assim Um peso Sabe? É óbvio Se você está sentindo muito peso No trabalho Aí você tem que repensar Esse lugar não está te cobrindo bem Mas você pode ter um hobby Alguma coisa que Sabe? Tem uma válvula de escape Existem outras maneiras Que traz felicidade pra você Exatamente Existem outras maneiras De você corrigir esse problema Que não largar tudo Largar tudo Joga tudo pra cima Falar beijo Porque quando o problema está em você Não adianta você largar tudo E fugir Porque o problema vai junto Então pense nisso Converse com você Antes de ir atrás das coisas Muito importante Espero que vocês tenham entendido Nossa mensagem Não sei se a gente foi muito clara Que foi claro Deixem nos comentários Se a gente foi clara A felicidade está dentro de vocês Se você não procurar Entender que a felicidade Depende de que você aceite Que ela não está nas outras coisas Nas outras pessoas Na forma como elas vivem Na forma como elas correm atrás Entendeu? Das coisas Não adianta Procure a sua felicidade Que ela é diferente pra cada um O que te faz feliz? Hoje Conta pra gente Aqui Tá bom? E antes de contar pra gente O que te faz feliz nos comentários Não esquece de deixar aquele like Não esquece de se inscrever no canal Aquele beijo Tchau Tchau